Street Boys SP I'll be once again Eu queria mais agora, não Eu amava mais agora, não Eu confiava mais agora, não Já tomei a minha decisão Eu queria mais agora, não Eu amava mais agora, não Eu confiava mais agora, não Já tomei a minha decisão Já tomei a minha decisão Já tomei a minha decisão Foi em ti que eu depositei Toda a minha confiança Antes tive esperança de que Seria minha esposa Mas se me enganou Você destruiu Tudo que eu tinha planeado Agora cuida-te Eu que cuido da minha mulher Por favor me deixa Por favor me deixa Contigo já não quero mais Tomei a minha decisão Baby, nunca na falta mais Nunca na falta mais Putain Eu queria mais agora, não Eu amava mais agora, não Eu confiava mais agora, não Eu confiava mais agora, não Já tomei a minha decisão Agora já não Agora já não dá Agora já não quer Agora já não dá Vai embora Vai embora Cuida do teu homem Cuida do teu homem Eu vou cuidar Cuida da minha mulher Agora cuida do teu Que eu cuido da minha mulher Por favor me deixa Por favor me deixa Contigo já não Tomei a minha decisão Baby, nunca na falta mais Nunca na falta mais Putain Eu queria mais agora, não Eu amava mais agora, não Eu confiava mais agora, não Já tomei a minha decisão Eu queria mais agora, não Eu amava mais agora, não Eu confiava mais agora, não Já tomei a minha decisão Passa tempo na luta Pra conquistar o bucanota Baby, deve que a minha vida É folga de mentira Mabucali, girl Posso miste e come back, baby, no Baby, de me forgive Baby, link now Cossi e limão Que tempo vai de mel Baby, puta a puta Eu queria mais agora, não Eu amava mais agora, não Eu confiava mais agora, não Já tomei a minha decisão Eu queria mais agora, não Eu amava mais agora, não Eu confiava mais agora, não Eu confiava mais agora, não Já tomei a minha decisão Je regrette que le show se termine ainsi Car tous les rêves que j'avais pour nous deux Se sont découlés ainsi Mieux vaut qu'on s'oublie Je te souhaite le meilleur Adieu . Obrigado.